Eu vivi dentro de um calabouço Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que me estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E minha vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E minha vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei, tudo está perdido Não apareceu um amigo Que tinha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu o teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro Que minha vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E minha vida me deu Amém.